Você vive num lindo sobrado Lavegando em ouro e dinheiro Ocultando seu negro passado E o que fez ao fiel companheiro Enquanto eu sou seu empregado Condenado a viver no galpão É cruel ver em nosso passado Fui o dono do seu coração Eu sou pobre de ouro e dinheiro Mas fui o primeiro a lhe dar amor Hoje eu bebo a ouvir do galpão E voar na mansão Você o grito de dor Você tem o seu lindo sobrado Essa dama coberta de ouro Porém chora ao me ver desprezado Pois já fui seu mais rico tesouro Ele pensa ser dono do mundo Porque tem a mulher mais bonita Mas não tem o amor mais profundo Quem por mim era em sonhos dedica Eu sou pobre de ouro e dinheiro Mas fui o primeiro a lhe dar amor Hoje eu bebo a ouvir do galpão E voar na mansão O seu grito de dor 형 Então o seu grito de dor